Bom, enquanto a galera vai entrando, já vou apresentando a Isa, né, falando um pouquinho. Acho que a galera, a maioria, a maioria não, né, mas grande parte assistiu aí há duas semanas o André, né, falando um pouquinho sobre exercícios, dando alongamento aí para nós, então a gente queria dar continuidade, né, nesse projeto de quarentena ativa. E aí hoje a Isabela está aí como nossa convidada, a Isabela é nutricionista, Isabela Wyschensky, e aí ela vai falar um pouquinho aí para nós, né, sobre nutrição associada ao sono, tá? Depois a gente abre para perguntas, depois que ela falar um pouquinho, também vamos encaminhar depois os contatos, né, Instagram dela para todo mundo, então pode ficar bem tranquilo, depois a gente envia por e-mail. E aí é isso, eu espero que vocês gostem, e aí aproveitem, tá, gente, depois no final, quando ela abrir para perguntas, acho que é bacana a gente participar e aproveitar esse momento. Não é todo dia que a gente tem uma convidada, né, então acho que é bem bacana a gente aproveitar mesmo sem medo de perguntar. Ah, isso, então fique à vontade, a galera vai entrando, mas a gente acaba atrasando muito, então pode começar aí. Beleza. Primeiro eu queria te agradecer, Gabi, por se lembrar de mim, por me convidar para estar aqui hoje com vocês. Inclusive, foi muita coincidência, porque eu estou até fazendo uma semana do sono, né, no meu Instagram, porque eu estou reparando que os meus pacientes, principalmente com a quarentena, né, acabaram ficando um pouco mais ansiosos que o normal, e querendo ou não, isso afeta diretamente a qualidade do sono, né. E aí eu acho muito importante trazer isso, porque muita gente me pergunta, Ah, Isabela, mas você não é nutricionista? Por que você está falando de sono? É porque nós, seres humanos, somos muito complexos para nos dividirmos, né. Então, o sono, uma noite de sono mal dormida, acaba interferindo em diversas relações hormonais, né. Então, eu vou dar um mínimo exemplo para vocês começarem a se conectar com essa linha de raciocínio, tá. Então, basicamente, o nosso sono, ele é um sono reparador, quando nós conseguimos cumprir pelo menos 4 a 5 ciclos de sono durante a noite, né. E é isso que eu quero explicar para vocês, como que isso funciona. Para a gente também entender qual que é a relação com a alimentação, tá bom? Então, basicamente, para a gente chegar nesses ciclos, nós precisamos do hormônio melatonina, né, que é o hormônio do sono. E essa melatonina, ela é produzida de duas formas, tá. A primeira, através do intestino. Então, já consegue imaginar uma pessoa que tem o intestino travado, né, que não vai no banheiro todo dia, que tem uma má alimentação, né, que tem esse desequilíbrio intestinal, acaba interferindo tanto na produção da melatonina, que é o hormônio do sono, quanto na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá. E a outra parte da melatonina, que é a maior parte, né, é produzida pela glândula pineal. É uma glândula que fica bem no meio do nosso cérebro. E aí, quando o sol se põe, né, que seria o ideal, nós começamos a produzir melatonina através dessa glândula. Mas o que que acontece, gente? Eu falo. A modernidade, ela acabou influenciando em várias coisas, em vários aspectos que nos compõem, né. Nós acabamos perdendo essa intuição pelo sono. Então, antigamente, o comum, né, as pessoas iam dormir quando o sol se põe e acordava quando ele nascia, né. E hoje, muitas vezes, a gente dorme muito tarde e acorda muito cedo. E aí, esse hormônio realmente não consegue ser produzido da maneira como deveria, né. Então, por exemplo, o que mais interfere na qualidade do sono e na produção da melatonina são as luzes fortes. Eu até comentei, né, no meu Instagram hoje que ontem eu fiz uma live à noite com o ring light e a minha qualidade de sono foi péssima, né. Justamente porque a glândula pineal, ela é induzida a produzir melatonina no escuro. Então, se nós ficamos ali com aquelas luzes o tempo todo ligada, a glândula pineal entende que ainda é dia. E dia não é a hora de produzir melatonina, né. E aí, junto com isso, vem o estresse, vem a ansiedade, né. Que, querendo ou não, todos nós passamos por isso agora na quarentena de uma maneira até um pouco mais exacerbada, né. E aí, o que que acontece? Quando a gente fica ansioso, quando a gente fica estressado, quando a gente fica com aquela sensação ruim, o nosso sistema nervoso induz o nosso corpo a produzir o hormônio do estresse, né, que é o cortisol. E aí, o que que acontece, gente? Quando esse cortisol aumenta, o cortisol, ele é o hormônio que nos deixa despertos, né. Junto com o cortisol é liberado a adrenalina. Então, em casos de perigo, né, normalmente que o corpo libera esses hormônios, o ideal seria a gente correr. Se eu colocar um leão atrás de vocês, pra correr atrás de vocês, vai liberar cortisol, vai liberar a adrenalina. Mas vocês vão correndo, bando, leão, vocês não vão ficar esperando, né. Só que o que que acontece? Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica estressado, ansioso, a gente não sai correndo. Eu, pelo menos, no meio aqui do trabalho, estressada, vou correr dentro da minha sala? Não vou, né. E aí, esse cortisol, ele fica circulando na corrente sanguínea. E aí, o que que acontece? O cortisol é totalmente antagonista ao hormônio do sono. Então, se o cortisol está sendo produzido, o hormônio do sono não vai ser produzido, né. Primeira coisa que interfere, tá. E é o que eu sempre falo, Gabi. As pessoas, hoje, né, têm o hábito de dividir a nutrição. Então, quando eles me procuram, é óbvio, a primeira coisa que você vai no nutricionista é buscar um cardápio, né. Mas, às vezes, a pessoa ali não dorme direito, sabe. Não consegue praticar uma atividade física. Não vai ser um cardápio que vai resolver, porque tudo está interligado. E é isso que eu quero que vocês começam a associar. Porque, por exemplo, quando a gente dorme e a gente chega no sono profundo, né. E pra gente chegar no sono profundo, a gente precisa da melatonina. O que que acontece? O nosso corpo produz um hormônio que chama leptina. E esse hormônio, ele nos promove saciedade, né. O hormônio que nos faz sentirmos saciados. Beleza. Segundo hormônio que o corpo libera, GH. GH totalmente relacionado ao ganho de massa magra, recuperação celular, né. Uma das coisas também mais importantes que o sono reparador causa. O verdadeiro detox no organismo, né. Porque durante o dia, nós vamos produzindo algumas toxinas, né. Comum na metabolização de alimentos, a poluição do ar, né. Às vezes, a gente passa do lado de uma pessoa que fuma ou o próprio fumante. Vai acumulando toxinas no organismo. E à noite é o momento em que as nossas enzimas antioxidantes mais estão trabalhando. Que as nossas células imunológicas mais estão trabalhando. Sem dizer, que é o que eu falo assim, as pessoas nem imaginam. Mas o nosso corpo produz por dia, em média, 3 mil a 7 mil células cancerígenas, né. As células do câncer, que promovem um tumor, né. Tanto maligno quanto beniga. Só que o que que acontece? Quando o nosso sistema tá trabalhando corretamente, quando o nosso sistema imunológico tá fortalecido, e identifica aquela célula, né. Que foi modificada justamente por esse excesso de toxinas que a gente acaba se intoxicando, né. Todas essas toxinas acabam modificando o jeito da nossa célula, né. E o câncer, ele é o quê? Ele é uma célula que foi mudada, né. Que foi modificado. Então, as nossas células imunológicas conseguem identificar, né. Esse tipo de célula danificada e elimina. E aí, pensando nisso tudo, o que que a gente chega o mínimo de conclusão? Então, quando a gente não tem uma boa noite de sono, principalmente, nós não produzimos o hormônio da saciedade, né. Que é o hormônio que nos deixa saciado. Nós não produzimos corretamente o GH. Isso contribui, querendo ou não, ao longo do tempo, uma perca de massa muscular, né. Nós não temos essa detoxificação do organismo. Então, essas micotoxinas, elas continuam circulando e muitas vezes causa dor de cabeça, causa um mal-estar. Além do cansaço, né. Com certeza que as pessoas mais sentem. Então, além de tudo isso, o que que acontece? Quando a gente tá quase acordando, né, quando nós já temos umas horas de sono, bem dormidas, o corpo começa a liberar o cortisol pra nos fazer acordar, tá. Então, é algo que eu quero que vocês vão ligando os pontos. Então, quando a gente tá quase acordando, o corpo produz cortisol, que é o que vai nos manter acordados. Tanto que quando a gente acorda, a gente tá nervoso. Pode perceber. É difícil a pessoa que acorda. Ai, bom dia mundo, bom dia flores, bom dia... Não, tem gente que só é gente depois que toma café e olha lá, né. Justamente por esse cortisol tá alto, né. Agora, imagina quando a gente nem dorme a quantidade que nós deveríamos dormir ou nem chega nesse sono profundo. O nível de cortisol, ele continua alto, né. E aí, o que que acontece? Além da pessoa ficar mais estressada, mais irritada, né. Nada no dia rende, porque a cabeça tá doendo, o cansaço tá gritando. E além de tudo isso, o cortisol em excesso ainda promove a facilidade do ganho de gordura, né. Então, assim, hoje em dia, o sono, ele é o principal pilar pra saúde do ser humano. Eu já fui em milhares de congressos, gente. Milhares de congressos. Em todos os congressos, a gente tem pelo menos umas duas, três palestras sobre sono. Porque uma noite de sono mal dormida tá relacionada a aparecimento de câncer, tá relacionada a aparecimento de doenças como diabetes, como hipertensão, né. Mas, assim, o que eu percebo muito é que antes dessa doença ser instalada, o corpo emite sinais, né. E hoje em dia, as pessoas modernas, né, da nossa geração, às vezes é acostumada em ter uma dor de cabeça, em ter um cansaço, em ter um mal-estar e acha que é normal. E aí sai se automedicando, né. Mas, peraí, o que que meu corpo tá precisando? Né. Igual comer. Comer de três em três horas, gente. Quem que instalou isso? A indústria, né. E hoje, isso nos fez perder a relação entre o que é fome, entre o que é vontade de comer e entre o que é saciedade. Aí, o que que acontece? A pessoa dorme mal, só que a maioria das pessoas ainda acorda sem fome, né. A maioria das pessoas falam assim pra mim, Isa, mas eu acordo, eu não tenho fome de manhã, né. Aí, eu vou relatar assim o que acontece com a maioria, tá, Gabi. O que que acontece? A pessoa acorda, não teve uma boa noite de sono, ela já acorda com o cortisol alto. Então, só pra vocês entenderem, quando o nosso cortisol tá alto, tá, ele pega o estoque de açúcar que a gente tem guardado no corpo, né, que a gente tem guardado lá no músculo, que a gente tem guardado no fígado, pega esse açúcar e coloca na corrente sanguínea, né. Então, muitas vezes, a gente não sente fome por conta disso, que a gente tem ali aquela energia, né. Só que o que que acontece? Passou, chegou a hora do almoço, né. Tem pessoas que comem muito, porque daí não come de manhã, chega na hora do almoço, quer comer até as paredes. Ou ainda tem aquelas pessoas, principalmente mulheres, que falam assim, ai, não, mas olha, de manhã eu não como, ou eu tomo um suco verde, aí na hora do almoço eu como um frango, ou como uma salada, como os legumes, um pouquinho de arroz e feijão. Aí, o problema não é de manhã e à tarde, o problema é à noite, né. Aí, à noite, eu sinto aquela fome, nossa, daí eu quero comer até os rebocos das minhas paredes. Aí, o que que acontece, gente? Isso é fisiológico, né. Que horas que a gente precisa de energia? Por mais que você tenha um excesso de peso, a gente precisa de energia. O que faz você ganhar o peso é comer mais do que você está gastando, não é se alimentar, né. As pessoas confundem muito isso. Então, quando começa uma dieta, começa fazendo isso, comendo pouco de manhã, come pouco na hora do almoço, aí à tarde já vai bater naquela fome, e aí muitas vezes está no meio do trabalho, não consegue parar para comer, e aí chega em casa e quer comer até a luz da cozinha. E aí, o que que acontece? A pessoa vai e come muito à noite. O que que acontece? Atrapalha a produção de melatonina. E aí, o que que acontece? A gente não tem uma noite de sono reparadora, acorda com o cortisol alto, encheu o bucho à noite, acorda de manhã sem fome, e aí o ciclo se torna vicioso, né. Então, Isa, o que que a gente pode fazer, então, para melhorar tudo isso? Porque eu já trouxe o problema, né. Mas aí eu chegar aqui, jogar o problema para vocês, embora não é legal. Então, eu vou trazer um pouco da solução também, tá. Então, o que que a gente faz? Se você tem esse problema, de chegar à noite e querer comer até as paredes, né, que vai acabar interferindo no sono, vamos tentar, pelo menos, fazer um bom café da manhã, tá, gente. Pode comer o seu pãozinho, se você é o louco do pão, ama o pão. O problema não é o pão. O problema é você comer o pão sem nada ou, né, encher o pão ali com margarina e tomar o café e vambora, né. E o que que... Eu quero que vocês comecem a pensar isso. O que que eu tô comendo quando eu como esse pão? Eu tô comendo só açúcar, gente, tá. Eu tô comendo só açúcar. Só. Mais nada. Quando eu coloco um ovo mexido, quando eu coloco um queijo, né, o queijo Minas, Minas, não precisa ser aquele queijo frescal lá que, gente do céu, ó, eu falo, tem umas minutos que passam aquele queijo, nem eu consigo comer aquele queijo, tão ruim que é. Ou trem ruim virado no saci. Pode ser o queijo Minas normal ou meia cura, não tem problema, né. Ah, Isa, não dá, o meu dinheiro não dá, eu não consigo comprar um queijo desse. Então, quando for comprar a mussarela, gente, leiam no rótulo pra ver se tem gordura trans. Se tiver gordura trans, corre. Não, não compra. Mas se tiver lá gordura trans zero, aí é menos, menos pior, né. Não vai ser uma fatia de mussarela que vai acabar com a sua saúde. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. É o conjunto de coisas, tá. Então, vai, pega lá o pãozinho francês. Se ele tiver muito trabalhado ali no miolo, que é gostoso, né, eu sei que é, mas dá ali pro cachorrinho, né, ou come se não for muito, mas se for muito, tira ali o excesso, coloca o queijinho, faz um ovinho mexido, ou só o queijo mesmo, já é melhor que nada, né. Ah, Isa, eu amo leite. Meu Deus. Então, toma um pouquinho de leite ali com o café, come uma fruta, gente, um mamão. Nós perdemos essa, essa mania de comer frutas por conta da correria, né. Então, o que eu quero que vocês entendam, Isa, mas eu acordo muito em cima da hora de sair. Mas, peraí, por que que você acorda muito em cima da hora? Por que que você não consegue acordar meia hora antes do que o comum pra você conseguir fazer um café da manhã? Ah, Isa, porque senão, nossa, eu já fico cansada acordando mais tarde. Imagina acordar antes. Não tá tendo uma noite de sono reparadora. Porque se tiver uma noite de sono reparadora, meia hora não vai fazer diferença. E com meia hora a mais no café da manhã, você consegue se organizar melhor, né, preparar até algo pra levar, tá? Então, começa por aí. Beleza. Tomei um café da manhã regado, gente, quando a gente come um ovo, um queijo, ou toma um iogurte, né, come eu ali, o pãozinho que gosta, ou quem gosta das crepiocas, né, tem uma receitinha que eu amo, que é um ovo, uma clara, ou dois ovos inteiros, duas colheres de tapioca, um pouquinho de sal, aí eu coloco um pouquinho de chia também, queijo, faço tipo um pãozinho de queijo ali na frigideira, tosta o queijo, tá? Come um pedacinho de mamão, isso vai me sustentar até a hora do almoço, né, então você não vai ter que comer de três em três horas, se você fizer uma refeição que te sacia de verdade, com fibra, com gordura boa, com proteína, você não vai precisar ficar beliscando ao longo do dia, tá? Beleza, chegou na hora do almoço, gente, todo mundo sabe como que come, né, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, a carne, o legume, a salada, todo mundo sabe, né, a questão é ter o hábito, né, buscar o que me impede de ter um novo hábito de vida, né, tem muitos fatores envolvidos, gente, muitos fatores que eu quero trazer um pouquinho pra vocês também. Beleza, ah, Isa, mas e a tarde? Se você é uma pessoa que sente fome à tarde, prepara algo pra levar, sabe? Eu gosto muito, 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 de uma, pra quem é do doce, né, uma panquequinha de banana que é ridículo de fácil, gente, ridículo, é uma banana, um ovo, uma colher de farelo de aveia, um pouquinho de canela, mexe, pode ser na xícara, pode ser no prato fundo, três minutos no micro-ondas, tá pronto, né, aí eu passo aquela pasta de amendoim de chocolate, sabe, não aquela pura, aquela pura, Deus que me livre, parece que amarra a boca, né, não, a pasta de amendoim de chocolate ou de chocolate branco, aí eu passo, coloco um pouquinho de coco ralado sem açúcar e deixo na geladeira, aí eu trago aqui pra clínica, o dia que eu tenho fome, eu como, o dia que eu não tenho fome, eu pego minha panquequinha e vou pra casa, se eu chego em casa e me dá vontade de comer a panquequinha, eu vou comer a panquequinha, mas se me dá vontade de jantar, eu vou jantar, né, e aí, aí que tá, gente, o problema pra você perder o peso, não é você jantar, porque concorda comigo que se a gente inverte, se a gente come bem no café da manhã, se a gente come bem na hora do almoço, se a gente toma um lanche da tarde que sustenta, à noite, a gente não vai ter tanta fome, né, e aí que tá, é você identificar, eu tô com fome ou eu tô ansioso, né, porque tem duas coisas bem distintas, que é a fome, que é a barriga ronca, a cabeça dói, né, e a ansiedade, que é a vontade, né, eu tô com fome de pizza, eu tô com fome de lanche, gente, isso não existe, quem tá com fome come até pedra, né, beleza, aí que entra, na hora do jantar, né, eu gosto sempre assim, no mínimo, umas duas horas antes de dormir, tá, gente, eu gosto sempre de passar um suco de maracujá, ou da fruta mesmo, eu bato lá um maracujá inteiro pequeno, ou meio grande, ou uma polpa de maracujá mesmo, pra quem não gosta da semente, né, coloca uns quatro, cinco morangos, congelados, aí quem não consegue tomar puro, ou coloca ali o xilitol, né, que é o adoçante mais natural que a gente tem, ou espreme uma laranja, ou até coloca um pouco de açúcar, né, não vai ser esse açúcar que vai acabar com os benefícios, né, mas também não põe muito, pelo amor de Deus, a nutricionista da palestra mandou pôr açúcar no suco, não, tá, beleza, tomou o suquinho, agora, gente, olha, essa dica de ceia é sucesso com os meus pacientes, tá, eles amam e dá muita, muito resultado, que é o que, gente, antes de dormir, eu sempre passo ou um chá de camomila, ou melissa, ou mulungo, tá, qualquer tipo desses chás mais calmantes, aí eu peço pra eles pingarem de 15 a 20 gotas de própolis, pode ser o alcoólico, pra quem não tem problema de estômago, não tá grávida, não tem problema nenhuma, porque esse própolis, ele potencializa, né, essa ação do chá, o chá, ele tem o efeito detoxificante, né, desinflama, ele desinflama o organismo, e é tudo que o sono, ele faz, né, gente, mas quando a gente tem o sono reparador, então se a gente dá aí uma ajudinha, né, pro corpo, ele funciona melhor, então o chazinho com o própolis, o própolis, gente, pra essa época, assim, de prevenção, é maravilhoso, ele é antibactericida, ele é antiviral, né, ele tem uma substância, pra vocês terem ideia, as abelhas produzem o própolis pra proteger a colmeia, né, pra proteger que outros insetos entrem na colmeia, então ele é, assim, fenomenal, ele tem uma substância que chama ácido sacafeico, pra vocês terem ideia, ele até inibe uma das enzimas que o vírus, que o covid, inclusive, ele precisa pra se instalar no organismo sem ser visto, tá, mas enfim, então o chazinho com o própolis, aí eu gosto sempre umas duas castanhinhas do Pará, por quê? Vamos lá, então, castanha, castanha tem selênio, né, e o selênio, gente, ele compõe uma das nossas melhores enzimas antioxidantes, que chama glutationoperoxidase, olha esse palavrão, tá, e essa enzima, é ela que elimina, ajuda a eliminar todas essas toxinas que o corpo vai produzindo ao longo do dia, né, então também já é uma ajuda extra, e o terceiro ponto, que eu tenho certeza que principalmente as mulheres vão gostar, é o chocolate, Ah, Isa, mas você passa chocolate pros seus pacientes? Eu passo, mas não passo a barra inteira, né, ou metade da barra, é aquele, sabe aqueles quadradinhos da Cacau Show, que custa 75 centavos, acho que tem 5 gramas, de 1 a 2, tá, aí eu passo 50% ou 70%, porque daí tem mais cacau, né, e o cacau, gente, ele é precursor de triptofano, triptofano é o aminoácido que a melatonina precisa pra ser produzida, né, e além de tudo isso, o chocolate, ele acaba liberando um pouco a serotonina, que é o hormônio do bem-estar quando a gente come, não libera, eu me sinto muito bem quando eu como um pedacinho de chocolate, né, então essa serotonina também vai ajudar a produzir melatonina, mas gente, pelo amor de Deus, não é a barra inteira, tá, não é o brigadeiro de panela, não, é cacau, quem tem o poder disso, de produzir, de proporcionar pro nosso corpo o triptofano é o cacau, tá bom? Só pra vocês entenderem, tá, mas assim, tem muita coisa que dá pra ser vista, é muito difícil vir e falar extremamente resumido, né, mas só pra vocês entenderem, gente, o que constitui uma noite de sono boa, né, aí o que acontece, que eu percebo, pessoas não dormem bem e começam a procurar melatonina, né, então eles começam a tomar a melatonina e gente, qualquer hormônio que a gente induz de fora pra dentro, o corpo para de produzir, então tomem cuidado em tomar melatonina, tá, justamente por isso, melatonina, pra vocês terem ideia, é relacionada até com testosterona, então é muito sério pra, às vezes, a gente se automedicar, tá, então o que eu gosto pro sono é ter toda uma preparação ao longo do dia, outra coisa que vocês podem fazer é a partir das oito da noite, apagar as luzes muito fortes e deixar o abajur, deixar a luz do banheiro, sabe, pro seu corpo entendendo, gente, o que eu vou falar é sério, é tipo uma preliminar, né, ninguém começa fazendo as coisas, nossa, do nada, não, tem uma preliminar, é a mesma coisa, o sono, nós temos que induzir o corpo a saber que a gente vai dormir, então, ó, corpo, agora vamos começar a ligar porque eu vou dormir, tá, é basicamente isso, senão o corpo não entende, porque a gente tem série pra assistir, a gente tem filme pra assistir, né, a gente tem computador pra mexer a rede social, então a gente tem que ir explicando, né, entendendo que tá na hora de começar a desligar, né, então, começa aí, apaga essas luzes, se vocês decidirem, por exemplo, ah, eu vou dormir 11 horas, né, então se programe pra fazer o que vocês querem até as 10, 10 e 20 no máximo e separar ali 40 minutinhos pra não mexer, desliga o computador, desliga a luz forte, sabe, é, usa o tempo pra meditar, quem gosta, ou pra fazer oração, ou pra, sei lá, fazer qualquer coisa que vocês gostem, é casado, conversar, namorar o marido, mulher de vocês, né, viver ali o momento presente mesmo, e o principal, gente, frequência teta, liguem no YouTube e coloquem frequência teta, tá, eu até vou postar um IGTV hoje no meu Instagram explicando a ação dessa, dessa frequência, né, porque nós produzimos ondas cerebrais, é, nós temos cinco ondas diferentes, e a frequência teta, né, ela é produzida, produzida sim, ela é emitida nessa frequência, quando nós estamos em um estado relaxante, de meditação, tá, então assim, nós ouvirmos uma frequência dessa, como se induzisse o nosso corpo, o nosso cérebro, a entrar na mesma frequência, tipo a lei da atração, é basicamente isso, tá, mas eu vou explicar mais, explicadinho hoje lá no meu Instagram, quem quiser acompanhar, mas liga essa frequência, né, e gente, respirem, nossa Isa, mas eu tô respirando, não, você não tá respirando, você tá respirando involuntário, né, e normalmente a respiração involuntária, ela é alta, ela é aqui no pulmão, pode perceber, quando a gente fica ansioso ou nervoso, a gente respira mais rápido, parece cachorrinho, né, tem gente que às vezes para e nem respira, então calma, traz atenção pra respiração, respira fundo, pra sua barriga esticar, voltar, né, e aí vai acalmando aos poucos, pra quem não sabe, né, acho que a Gabi já deve ter até visto no meu Instagram, mas eu tomei ansiolítico desde quando eu era criança, eu já tomei antidepressivo, eu já tive compulsão alimentar, eu já tive bulimia, aí da compulsão alimentar, bulimia passou pra compulsão por compras, então assim, eu já passei por muita coisa, eu sou nova, gente, mas eu já passei por muita coisa na minha vida, que hoje, depois de anos, que eu nem sei quando eu comecei a tomar remédio, acho que desde que eu me conheço por gente, porque eu era hiperativa, é o primeiro ano que eu estou sem medicamento, né, que eu estou conseguindo dormir, que eu estou conseguindo a ficar mais centrada, a curtir o meu dia, né, porque a gente não vive o momento presente, ou a gente está preocupado com o futuro, ou a gente está lembrando do passado, né, e o momento presente, ele passa, né, e aí é onde a ansiedade se instala, e aí é onde é o pezinho pra depressão entrar, então quando a gente traz tudo isso pro momento presente, óbvio que não é tão simples, tá, gente, eu faço terapia psicológica, acho que todo mundo deveria fazer, né, porque cada vez mais nós estamos mais afastados de quem nós realmente somos, né, e aí tudo isso interfere na hora do sono, um conflito que você tem, um trauma que você tem, né, indico muito a microfisioterapia, pra quem, gente, ó, se vocês mudarem tudo isso que eu estou falando, né, conseguirem fazer essa higienização do sono e mesmo assim não conseguir ter uma boa resposta ou continuar com insônia, gente, busca ajuda de terapia, não vão ficar se entupindo de remédio à toa, procurem uma terapia, busquem entender o porquê que isso tá acontecendo, né, qual que é o conflito que tá te impedindo de dormir, o que é que a sua alma tá pedindo pra você olhar, né, porque, gente, só pra vocês terem ideia, né, além dos nossos conflitos, principalmente nós, na verdade, todos que estamos aqui, quando a nossa mãe, presta atenção no que eu vou falar, quando a nossa mãe estava dentro da barriga da nossa avó, parte nossa já existia. Nossa, Isa, mas como assim? É durante a gestação, gente, que todos os ovos que a mulher vai eliminar ao longo do dia, ao longo dos anos dela, é formado, então parte sua já estava dentro da barriga da sua mãe e dentro da barriga da sua avó. E vocês acham mesmo que traumas, que conflitos, que tudo isso que a sua avó viveu, que a sua mãe viveu, não passou pra você também? Quantas crenças limitantes que a gente vai carregando ao longo dos anos, né, que vai nos fazendo às vezes sentir algo ou ser alguém que nós, na verdade, não queríamos, né, tudo isso interfere no sono, porque no sono, quando a gente para pra dormir, é a hora que a gente fica sozinho com a gente mesmo, e é o que aconteceu na quarentena. Por que que tanta gente começou a surtar na quarentena? Porque nós estamos vivendo apenas a visão do mundo, nós só trabalhamos pagando conta e tem 20 dias de férias fundo do ano e aí o ano já começa de novo e a gente não para nem pra se olhar. E aí quando a gente tem essa pausa, a gente fica mais ansioso ainda, né, e isso é totalmente relacionado ao que você vai comer, a se você vai fazer ou não uma atividade física, se você vai conseguir dormir, né, então não é só comer, não é só fazer atividade física, né, é o sono, só que tem muitos pilares que interferem no sono e interferem em cada escolha alimentar que você faz. Então, quando a Gabi me convidou pra vir aqui hoje, eu falei, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente pra conseguir fazer com que vocês consigam ampliar um pouco a consciência de que não é só o nosso corpo físico que a gente tem que olhar, né, porque muitas vezes o sono ele é afetado justamente pelo emocional e eu sei que é chato a gente cutucar uma coisa que machuca, né, às vezes a gente nem sabe que tem, né, porque é durante o sono REM, por exemplo, quando a gente tá lá no sono profundo, que o nosso cérebro escolhe o que vai ficar na consciência e o que vai ficar na inconsciência, né, então se ele julga um conflito como ruim, ele vai jogar pra inconsciência pra você conseguir viver a sua vida normalmente, mas aquele conflito que não foi resolvido tá incomodando a sua alma e aí acaba se tornando um sintoma físico, tá, então é tudo isso que eu quero que vocês começam a se observar, tá, é todo esse conjunto, qual que é o tipo de ansiedade, o que você sente antes de dormir, por que que eu não consigo fazer uma escolha alimentar melhor, né, porque daí vira um ciclo vicioso, tá, gente. Gabi, é basicamente isso, basicamente, acho que eu falei mais do que eu deveria, mas eu acho que é isso, se alguém tiver alguma dúvida, acho que o tempo já acabou, né? Obrigada, Isa, acho que foi bem esclarecedor, não sei se alguém tem alguma pergunta que aproveitar nesse momento. Se você também tiver, Gabi? É, até essa questão que você falou aí da, dos nossos traumas e tal, isso na psicologia, na verdade, se chama banho de linguagem e é bem real, assim mesmo, desde a vida intrauterina, né, e é bem interessante que tudo interfere, né, real. Tudo se conecta, né? E a gente tem muito essa questão de querer produzir até mais tarde, né, é meio que até um peso na consciência de, putz, eu fui dormir, sei lá, 10 horas da noite quando eu poderia ter, ah, na época da faculdade eu ficava lá até 11, 11 e meia, saía da faculdade, chegava em casa e ainda tinha que estudar e aí hoje parece que o pique já não é mais o mesmo, né, e a gente se cobra muito, mas é, com certeza, eu percebo também quando eu fico no celular, o sono demora muito mais para vir, né? E aí isso interfere no outro dia, e aí na hora que a gente deveria estar produzindo, a gente não consegue, exatamente, é bem real mesmo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, na verdade eu vi que ela é especialista em doenças inflamatórias, né? Oi, que isso? É o Guilherme, né? Isso, deixa eu abrir aqui a câmera. Tudo bem? Tudo bom? Eu tenho doença de Crohn, não sei se você já, deve ter ouvido falar já. Conheço. Tem alguma dica de alimentação, assim? Então, a doença de Crohn, a gente tem que trabalhar com o máximo possível anti-inflamatório, né? Então, algo está despertando as suas células imunológicas no intestino, né? Alguma coisa fez com que isso começasse. Então, assim, óbvio, eu teria que te avaliar individualmente, né? Porque tem estágios também da doença, ela já é auto-imune, o que o seu médico falou, já é crônica. Sim, faz mais de 10 anos já que eu tenho e está bem controlado, assim. Eu como de tudo, assim. glúten, né? O excesso de derivados de leite, a carne vermelha, a carne vermelha, gente, para vocês terem ideia, né? No processo de digestão da carne vermelha, é produzida algumas substâncias, como, por exemplo, a cadaverina e putrecina. Olha os nomes, é literalmente uma das substâncias que a gente produz quando morre, né? E essa substância, ela ativa os linfócitos TH17, que são os linfócitos, que são as células imunológicas relacionadas às doenças auto-imunes, né? Então, acaba potencializando. Então, evitar a carne vermelha, evitar o excesso de glúten, evitar o excesso de derivados de leite, né? Porque o leite que a gente tem hoje, ele é totalmente modificado, a proteína dele, e acaba também potencializando ali a ação dessas células imunológicas, né? Então, fazer assim, a alimentação mais limpa possível. O máximo que você conseguir de alimentos naturais vai te ajudar. Beleza, obrigado. Por nada. Ah, só mais uma coisa. Se você gosta, por exemplo, de queijo, tá? Tem umas opções que são melhores. O meia cura e o curado, ele é, são dois tipos de processamento que são melhores, assim, que não causam tanta reação intestinal, tá? Legal. Não tem, obrigado. Por nada. Gente, eu acho que por conta do tempo, na verdade, a gente vai ter que encerrar, mas eu sei, Isa, que você faz live toda quarta-feira, às 20 horas. Isso, amanhã vai ter, inclusive. Então, eu acho que é interessante até, quem tiver mais dúvida, né, quiser aproveitar, entrar lá amanhã com a Isa, na live, no Instagram, a gente vai passar todos os dados ali, todas as redes dela, e aí acho que é interessante, o que você acha? Perfeito. Eu fico lá até a hora que tem pergunta. Até uma hora, né, claro. Mas, assim, toda quarta eu tô lá, eu sempre faço algumas outras também, de algum assunto específico, nos outros dias, mas toda quarta é de lei, eu tô lá, às 8 da noite. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Então, fechou. Isa, muito obrigada de novo. Obrigada a eu, Gabi. Foi bem bacana ter você, aí com a gente hoje. E, realmente, assim, eu sei que você topa tudo, né, quando eu fiz convite, então, muito obrigada mesmo. E é isso, gente, eu espero que vocês estejam gostados, tenham gostado também, tá? A ideia do projeto, realmente, é proporcionar esse bem-estar, e deixar a quarentena um pouco mais leve, com mais informação, eu acho que com mais informação, nesse sentido, melhor, pra nós, ainda mais, acho que a nossa área gosta muito de mexer no computador, até mais tarde, é interessante a gente ter essa consciência, pelo menos, de se programar, né, não é deixar de fazer, mas talvez, programar, e tentar encaixar aí na vida. Perfeito. Gabi, queria te agradecer, tá? Eu topo tudo, mas eu topo quando é bom o negócio, quando eu sei que, que tá vindo de uma boa fonte, né? Obrigada mesmo, conta sempre comigo, quando você precisar, eu tô aqui, tá bom? Valeu, gente, obrigada, beijo. Tchau, gente, fica com Deus. E durmam bem. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.